No bairro do Salgado, em Caruaru, uma família sofre com as limitações de saúde. Maria Helena, de 61 anos, é quem literalmente carrega tudo nas costas. Ela tem uma irmã deficiente que gerou uma filha, a Maria Madalena. Mas a menina teve paralisia cerebral aos seis meses de vida. E desde então, é dona Maria que cuida dela como filha. Hoje, Madalena tem 29 anos. Não aparenta, pois a doença deu a jovem aspectos ainda infantis. Ela não fala, não ouve, não anda. O problema é que ela não fala, não escuta. Ela é paralítica, eu só não digo de tudo. Na vida, ela não faz, não anda. Eu posso fazer tudo, é para eu botar ela no braço. E eu já estou com 61 anos, não tenho condição, não, filha. Sem condições físicas e financeiras para adquirir uma cadeira de rodas que dê conta da necessidade daquela filha do coração, dona Maria faz um apelo. Uma cadeirinha de rodas que eu posso descer. Porque essas cadeiras comuns, sabe, que não é de marcha, de nada. Eu boto, andava com ela, mas duas vezes ela caiu. Eu não fiquei empanca. No caso que o pneu desce muito duro demais, ela se empanca. E eu não tenho mais força por dentro, porque ela é pesada. A cadeira motorizada custa entre 6.500 e 9.000 reais. Quem puder ajudar, deve entrar em contato com dona Maria através do telefone 9-913-534-66 ou ir até a casa dela na rua Governador Rosado Maia, no bairro do Salgado.